Os alunos da Escola Municipal Irmã Maria Tambose de Lontras receberam os brindes pela participação no projeto Tampinha do Bem. Eles juntaram de junho a setembro 386 quilos de tampinhas de refrigerante e outros recipientes plásticos. O valor arrecadado com a venda foi revertido na compra de materiais esportivos e pedagógicos para a escola. A Casa da Amizade de Lontras, que promoveu a ação, fez a entrega dos artigos para a escola que é a maior da rede municipal de Lontras, com 560 alunos, do primeiro ao quinto ano. A gente pensou, no geral, no coletivo, trabalhar o meio ambiente e por que não começar com as crianças? As crianças, eu acho que elas levam muito recado para casa, influenciam muito na vida dos pais. E a gente pensou, vamos desenvolver esse projeto das tampinhas do bem, onde que envolvia tampas pets, de refrigerante, amaciante, tudo que é tipo de tampa, né? Até porque o preço também é bom, o volume também não dá tanto, fica melhor para guardar, né? E a gente optou, então, por fazer com a irmã Maria Tambose, por ser uma escola que tem mais alunos, ia ter mais visibilidade, a gente ia conseguir pegar mais pessoas, né? Família e os alunos, enfim. A finalidade é para isso, né? Para as aulas de educação física e para a nossa sala de atendimento especializado, que é o AEE, né? Então, temos ali a bola de pilates, que os autistas gostam, as bolas de futebol, que é para o futebol na educação física e os joguinhos também, que vão ser utilizados para as crianças, não só os autistas, né? Temos deficientes intelectuais, temos TDAH, então, assim, ali tudo engloba os alunos, né? Tem que ajudar a reciclar as coisas, guardar as coisas. Eu trouxe bastante tampinha. E gostou do resultado? Sim, é bom para nós e para o meio ambiente. Foi muito legal, né? Aprendemos bastante coisa, aprendemos a reciclar, aprendemos a como organizar os lixos certos. E eu fico muito feliz por arrecatar essas tampinhas, né? Para trazer mais coisa para a escola, para a educação física, para melhorar nossas aulas. Eu peguei o saco plástico, né? Eu e a minha amiga, eu e ela saímos pela rua e fomos em todas as casas da minha rua juntar a tampinha. Para o meio ambiente é muito bom a reciclagem, né? A gente sempre tem que fazer o melhor. É uma parceria maravilhosa, né? A gente só tem a ganhar enquanto município, enquanto educação. Eu agradeço eles terem escolhido a nossa educação e também a escola aqui do centro, que é a maior escola, porque acaba disseminando mais a ideia entre os alunos. Aí o aluno começa a recolher e os pais começam a aguardar e acaba dando uma interação familiar também muito importante, né? Esse tipo de projeto. Então é importante para as crianças, né? Junto com a família, fazer esse tipo de projeto, porque traz a família junto da escola. Eu penso que valeu a pena, porque as crianças, elas ajudaram nesse processo, elas estavam bem entusiasmadas. Acabou envolvendo os pais, a família, a voz. Todos se empenharam para trazer as tampas e ajudar os alunos da escola. Então, vamos lá.